A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Se nada prendeu, é sinal que ele quer mesmo chegar a São Paulo Ah, disso ninguém duvida E com a determinação que tem, vai chegar Então, já que ele vai mesmo, fui lhe pedir que me entregasse uma carta para André É o maior disparate que eu já ouvi Por que fazer isso se podia mandar pelo correio? Pelo correio não iria adiantar Onde está a Isabel? Eu não gostaria que ela soubesse Ah, ela não irá ouvir É que depois da despedida do Rafa Ela entrou mal contendo o choro E foi lá para os fundos Onde deve estar chorando escondida Ah, mulheres, mulheres, mulheres Fazem sofrer e depois choram com pena Isso mostra que ela gosta dele Bem, bem, deixe-nos a menina e vamos ao que interessa O Rafa pretende ir para a São Paulo Eu sei o que é aquilo Como o Beto também sabe, né? Sim, sei Como vê, eu não preciso dizer que depois do primeiro choque Vendo os prédios, uma verdadeira floresta de cimento O Rafa irá conhecer a realidade Sem uma profissão Irá vaguear de um lado para o outro a procura de emprego Ah, eu sei bem o que é isso Sem dinheiro Sem lugar para dormir Com fome Um dia vê no tapum de um prédio em construção Precisa-se de servente E vai pegar uma pá Virar cimento Carregar vergalhões Empurrar carrinho de cascário Aos sábados recebe o pagamento da semana Dinheiro que mal dá para comer É Mas o que tem tudo isso a ver com a carta Que o senhor mandou o Rafa entregar a André? Mentia ao Rafa Que era uma ordem de pagamento Qualquer coisa de valor Porque sei que sendo honesto Tudo fará para entregá-lo E nessa carta apresento o Rafa E peço a André que o ajude E ela vai poder ajudar ele? Poderá, sim Que o Rafa tenha uma instrução primária Mas o suficiente para encontrar um serviço um pouco melhor E a André tem muita gente conhecida nos meios comerciais Poderá arrumar um emprego para o rapaz Coisa pequena para começar Boy Boy? Que isso? É o menino de recados que sempre usamos Ih, olha que o Rafa vai ficar ofendido Se quiserem lhe dar um emprego de menino de recados Talvez por isso usem a expressão inglesa Que aparenta mais prestígio Poderá ser um contínuo também São jovens que servem café Fazem pequenos serviços nos escritórios Mas devem ganhar pouco Como os operários Sim, sim O ordenado é pequeno Mas recebe uniforme de trabalho Tem um gorjeto Um trabalho leve, né? É, e o Rafa tem prática de servir no balcão Pois trabalhou no armazém do tio Que lá no supermercado Oh, Dilude Tu sabe como é um supermercado, não sabe? Ah, claro que eu sei É um armazém enorme onde se vende de tudo Também é isso O Rafa pode prestar exame e começar no supermercado Peraí, Luiz Então, para arrumar um emprego de vender numa loja ou armazém O sujeito precisa prestar exames? Sim, e sempre escolhe os mais habilitados Mas é um exame fácil Um pouco de leitura, saber escrever e as quatro operações Então um exame para um cargo melhor é muito... É sempre mais puxado Hoje quem vai se iniciar em qualquer profissão Que antes bastava cara e coragem Hoje precisa ter nível acadêmico Como, por exemplo, jornalismo, teatro Puxa, hoje viver não é moleza, não É, eu me lembro quando morei no Rio Que anunciaram uma vaga de lavadeira numa repartição pública E tinha exames Ah, que isso, Beto? Exame para lavadeiras? Mulheres que sabem lidar com máquinas de lavar Coisa simples, né? É, mas foi muito comentada Que uma das candidatas, não sabe? Não conseguiu emprego Porque não conhecia nem um pequeno trecho do hino nacional Ah, qual? Esse mundo enlouqueceu Mas pra que tanta dificuldade em dar um emprego? Dona Deludes, hoje, só numa cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro A população vai além de 4 milhões Existem mais empregos Mas como existe também mais gente A concorrência é grande Coitado do Rafa Não, ele irá se ajeitar É, e se Dona André quiser ajudar ele Então será tudo mais fácil Conheço bem, André Ela tem um grande coração e bondade Ela quando quer ajudar alguém Não se contenta em mandar uma carta de recomendação Ou um simples telefonema Ela acompanha a pessoa De qualquer forma, o Rafa foi pra lá Em melhores condições que eu, o Mineiro, fome Se não der certo Poderá voltar como eu voltei Bem, mas Falemos do teu caso, Luiz Ah, bom, bom Vocês vão tratar de negócios Eu tenho que ir à cozinha Ver como a Tia Ninha vai com o almoço O senhor almoçará conosco, não é mesmo? Não, muito obrigado, senhora Mas não vou aceitar Eu tenho que voltar É, mas já é tarde, Luizinho Eu me arrumo Eu trouxe um peixinho frito Um pouquinho de farinha Além disso, eu acho que a Isabel não quererá me ver Pelo menos hoje, né? Ah, eu compreendo Com licença, sim, senhor Então, Beto, vai me aceitar como seringueiro, como já falamos? Tu queres ir para o centro, não é mesmo? Lá pros lados onde o sargento está cortando É Pra aqueles lados existe ainda um bom trecho de mata Que não foi explorado Mas vai ser preciso erguer um tapiri Abrir estradas Eu não sei como se faz isso E não adianta explicar que até eu e o Mineiro Que estávamos acostumados no pesado Tivemos que recorrer à ajuda do miudinho Gostei dele Será que ele não poderia vir me ajudar? Olha, eu não creio que seja possível, não Pois o miudinho agora é empregado com o padre Tel É bem verdade que ele não é homem de ficar parado muito tempo num lugar Mas se agora tem um emprego e está bem, eu não quero prejudicá-lo Bom, eu vou falar com o compadre Tel Às vezes, o miudinho sente necessidade de ver coisa nova E o Tel dá-lhe umas férias E quando quer, volta É mais um amigo que mesmo empregado do compadre Diga-me, quanto terei que pagar pra ele? Ah, o seringalista é quem paga o mateiro Seja ele ou qualquer outro, a despensa será minha Com os toqueiros também Geralmente é o próprio seringueiro quem faz o trabalho de toqueiro Arranca tocos, não é isso? Não Ele vai roçando o caminho aberto pelo mateiro Limpa em volta da seringueira Que foi marcada, não sabe? Se quiser ajudar, eu faço o que fez meu sou Que me pagou por esse trabalho Está ótimo Eu vou precisar faca, espingarda, machado, tigelinhas Aquele facão largo Como é mesmo que chama aquilo? Terçado Eu fornecerei tudo A poronga eu já tenho Poronga, terçado E se tiver coragem, vai se tornar um seringueiro Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem Eu não sei quando chegaremos a uma cidade Que o barco está sendo levado pelas águas, né? Ô gente, o que aconteceu com o motor? O conserto que fizeram foi mais um remendo que outra coisa Agora uma peça quebrou e temos que esperar que mandem outra E como virá a peça? De avião, em outro barco, isso eu não sei Ah, meu Deus, essa viagem começou mal, viu? E pelo jeito ainda vai piorar Logo que voltaram para aquele conserto Tivem vontade de ficar na cidade e seguir em outro barco Ah, Deus me livre, guarda Que o miudinho podia ficar sabendo que eu estava com o circo E voltar para me vigiar e se vingar É, mas mesmo que quiséssemos ficar Iriamos viver de quê? Depois do desastre, com o quebra-quebra, não teríamos público nenhum E sem dinheiro, como iríamos viver? Ainda tivemos sorte daquele senhor ter pago as nossas passagens É um homem simpático E muito bom A gente morava perto do barracão dele Ele é muito amigo do meu marido E mesmo assim você teve coragem de deixar o seringal? Eu não nasci para ficar morando longe de tudo, não Agora encontrei uma coisa boa, não sabe? Um circo, isso é que é bom Que vai me ajudar a conhecer o mundo inteiro Ah, sim, se isso fosse um circo como os poucos que eu já vi E agora acho que até mesmo nas pequenas cidades não vamos mais poder trabalhar, não Que os artistas e os empregados estão reclamando, viu? A maioria vai deixar a gente Ora que deixem, ora essa Eu contrato novos artistas Será até bom Será bom porque a gente vai poder variar o repertório Mas escuta Quando a gente armar a luna outra vez Ih, não será tão cedo não Nem sabemos quando iremos terminar essa viagem É, mas o comandante já me falou Que já mandaram uma lancha para replocar a gente até Tapauá E que de lá tudo será mais fácil A companhia já está tomando providência Tapauá? É, Tapauá Que lugar é esse? Oh, gente, essa menina Seja onde for, tendo comida, está tudo bem Seu Luiz já foi? Acaba de sair Você acertou tudo com ele? Sim, ele vai trabalhar no bolso do Seringal Já comprou quase tudo que precisa E o dinheiro que deixou para que tu guardasse, vai dar para pagar? Ainda fica devendo um pouco, mas vai pagar Se ele tiver coragem para viver isolado Mas eu não creio não, sabe? Ele confiou em mim Entregando-me quase oito mil cruzeiros Sem pedir nem mesmo um vale Por que eu não ia te confiar nele? Eu sei que é Tu é que sabe, né? Estávamos à tua espera para servir o almoço Desculpe, Dilute Mas eu não queria que o Luiz me visse Compreendo Foste chorar escondido Eu não chorei O que é isso? Não adianta mentir Teus olhos estão vermelhos, inchados Chorei de raiva Rafa me disse tanta coisa E o Luiz? Já foi embora Acertou tudo com o Beto E vai ficar nesse Seringal mesmo Que bom Ele vai trabalhar com meu pai? Não que teu pai não está em condições De ter um ajudante ou sócio Ele vai trabalhar na parte central do Seringal Lá perto do sargento Então vai ficar longe? Ah, mas quanto mais longe, melhor Tinha que acontecer tudo ao mesmo tempo O Rafa foi embora Agora o Luiz Isso não está certo Repito o que ouvi minha mãe dizer muitas vezes, Isabel Olha aqui Viajar com um pé numa canoa E o outro pé em outra Termina sempre num banho inesperado Mas eu não estava viajando E nem com um pé em cada canoa Ora, como não? Se namoravas o Rafa E estavas de olho grudado no Luiz Oh, Dilude, tu não pode dizer isso não E por que não? Porque eu já escutei dizerem Que tu estava namorando um tal de Tonho E estava dando bola pro seu Beto Justamente por ter cometido essa tolice Que eu posso falar Eu ainda tive sorte em ficar com o Beto É, mas podia ter ficado sem nenhum, não é mesmo? Isso seria o de menos Pior seria se eu tivesse ficado é com o Tonho, sabe? Ele não prestava E além disso, Isabel Há uma diferença Tanto o Beto como o Tonho Eram seringueiros Agora no seu caso Eu sei O Luiz não é da nossa gente Pois é Ninguém acredita que ele vai ficar aqui Mas não é nada disso, Dilude Eu gosto do Rafa Tá bom E o Luiz? Bom, Luiz Eu não sei bem o que é Eu admiro ele Às vezes eu chego mesmo a pensar Que eu gosto dele Eu digo gostar de amor Mas depois eu fico em dúvida Ah, menina Quem ama não duvida Mas eu queria ter certeza Que se me casasse com o Rafa Eu não ia mais pensar no Luiz Por isso é que eu pedi pro Rafa esperar mais um pouco E ele não aceitou E tinha toda a razão pra não aceitar Mas descansa Até chegar a Manaus Ele terá tido tempo para pensar O dinheiro que leva é pouco Ele irá trabalhar em Manaus Ter que economizar bastante Para poder seguir viagem Repende-se, volta Tu acha que ele vai voltar? Poderá não voltar só por teimosia Mas vamos esquecer tudo isso O Beto está esperando a gente E está com fome Sua canoa está de volta E bem amarrada, seu Chico Muito obrigado Dá sempre a sorte Eu vou precisar outra vez Mas fiz algumas encomendas ao Beto E quando chegar Terei que ir buscar Não, seja o que for, Luiz A gente vai Mas tu resolveu alguma coisa com ele? Tudo, tudo, tudo resolvido Ou trabalhar lá perto do sargento Que coisa Se aqui bem perto tem três estradas Que o seringueiro deixou Para mó de que ir tão longe? É melhor Tu está borrissando com a gente? Por que haveria de estar, seu Chico? Continuamos amigos Tu viu a Isabela ir? Vi, mas não falei com ela Ela está bem Pareceu-me contente E por que tu não falou com ela? Ela estava conversando com o Rafa E eu não quis atrapalhá-la Ah, então seu Rafa ficou? Não, senhora, embarcou Tinha algum barco para levar ele para Manaus? Não, não, apenas uma canoa De um tal do seu Martins Ele ofereceu condução Vai pegando condução aqui e ali E tem que encontrar um gaiola Que vai até Manaus Só Deus sabe para onde é que vai Ele me falou que vai até São Paulo Não acredito Garanto que antes mesmo De terminar a viagem do seu Martins Ele estará pegando uma canoa para voltar Por que tu acha isso? Porque depois do beijo que a Isabel deu Eu não creio que ele tenha força para fugir Minha nossa senhora Essa maluquinha beijou ele? Ô Chico Pega a canoa e tá a minha filha de volta A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgel A Rádio Nacional apresentou Novav Rádio Nacional Obrigado.